Oi, boa tarde. O Manchetes do Cidade já está no ar nesta quinta-feira, 6 de outubro. Compartilhe informação comigo a partir de agora. Você vai conferir no jornal de hoje que estudantes de uma escola estadual em Sorocaba se recusaram a assistir a aula nesta manhã. E veja também. Duas toneladas de maconha que vinham do Paraná foram apreendidas em Araçoiaba da Serra. A droga estava em uma carreta carregada de açúcar. Duas pessoas foram presas. No mês dedicado ao combate no câncer de mama, vamos mostrar uma reportagem sobre mulheres que estão vencendo a luta contra esta grave doença. Dançar faz bem para qualquer pessoa e principalmente para os idosos. Daqui a pouco você vai saber como essa atividade contribui para melhorar a qualidade de vida de quem já chegou na melhor idade. Estudantes da Escola Estadual Professora Ossis Salvestrine Mendes, em Sorocaba, protestam contra a medida provisória do novo ensino médio proposta pelo governo federal. Nesta manhã, alguns alunos se recusaram a assistir a aula. Vamos ao vivo até a escola para saber como é que está a situação neste momento. O repórter Basílio Magno tem as informações. Boa tarde, Basílio. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos. Essa escola fica aqui na vila, no Jardim Brasilândia, na verdade, em Sorocaba. O protesto começou, segundo os alunos, pouco depois das seis e meia da manhã. Eles se recusaram a deixar a escola. A diretora teria ligado para os pais desses alunos pedindo que eles viessem buscar os filhos. Vários pais vieram aqui, alguns filhos voltaram para casa, outros não quiseram ir. E eles dizem que estão protestando aí contra aquele projeto do governo que quer reformar o ensino médio. A proposta pelo governo federal. A medida provisória prevê a retirada da obrigatoriedade no ensino médio das disciplinas de arte, sociologia, filosofia e educação física. Os alunos dizem que são contra. De acordo com a medida provisória, cerca de 1 milhão, ou melhor, cerca de 1.200 horas, metade do tempo total do ensino médio, serão destinadas ao conteúdo obrigatório definido pela base nacional. No restante da formação, os alunos poderão escolher entre cinco trajetórias. Linguagens, matemáticas, ciências da natureza, enfim. E deixaria de ser obrigatória a disciplina de educação física e outra disciplina filosofia. Os alunos são contra essa reforma do ensino médio e também são contra a proposta de reforma trabalhista do governo Temer. Eles dizem aqui que pode prejudicar os jovens estudantes que estão saindo aí para a nova vida após se formarem. Barazal, de volta com você. Muito bem, Basílio. Muito bem, Basílio. Nós estamos vendo lá ao fundo, deve ser alguns dos alunos que estão ao fundo ali no pátio. É preciso que a gente entenda o seguinte, não é uma ocupação ainda, não é, Basílio? Obrigado, viu, pelas suas informações. É isso, né? É isso mesmo. Não é uma ocupação ainda. Eles apenas se recusaram a assistir à aula e estão lá no pátio. Estavam no horário normal das aulas. Por isso, não está sendo tratado esse caso como uma ocupação. Nós vamos continuar acompanhando as informações para saber até o fim da tarde o que é que vai virar esse protesto. Se eles vão embora ou se vão ficar mais tempo por lá, logo mais às 7h20 da noite, você terá todas as informações. A reportagem completa no Noticidade. E duas pessoas foram presas na noite desta quarta-feira, suspeitas por tráfico de drogas no Jardim Vainelville, em Sorocaba. Com eles foram apreendidas munições de diversos calibres, aproximadamente 13 mil reais em dinheiro, tijolos de maconha, pasta base e porções de cocaína, 14 mil embalagens para o entorpecente e outros materiais utilizados no preparo da droga. Um dos homens foi reconhecido como autor de uma tentativa de homicídio contra um militar da Marinha. O caso foi apresentado no plantão policial sul. Duas toneladas de maconha foram apreendidas pela polícia rodoviária. A droga estava indo para a cidade de Santos. As informações sobre a ocorrência com o repórter Pedro Torres. A droga foi encontrada pelos policiais em uma das carretas dos dois caminhões que saíram do Paraná com destino à cidade de Santos. O detalhe é que os tijolos de maconha estavam escondidos debaixo de 30 toneladas de açúcar. Estou ao lado do sargento Carvalho, da polícia rodoviária. Sargento, como foi o princípio dessa ocorrência? Nós estamos em uma operação de fiscalização na praça de pedágio aqui da Ará Soiaba. Quando percebemos um veículo, uma carreta bitrem, vindo de outro estado com o eixo erguido. Nos chamou a atenção por duas coisas. Ou o veículo está vazio ou ele está diminuindo a fatura do pedágio. Foi o que nós efetuamos a abordagem. No momento da abordagem, constatamos que o veículo estava descarregado. Porém, o outro policial que estava na segurança, observou que uma carreta que vinha antes do pedágio ainda, reduziu a velocidade, entrou para o acostamento e voltou para a rodovia, mas em velocidade reduzida. Decidimos abordar. Observamos que o veículo também está vindo do mesmo estado, seguindo o mesmo destino, Baixada Santista. Questionado ambos, observar que os dois veículos possuem o rádio transmissor do tipo PXPY. Começamos a conversa entre ambos e caiu em contradição. Foi o que nos chamou a atenção. Observamos que a carga de açúcar estava muito compactada. A polícia rodoviária precisou do apoio da Guarda Civil Municipal do Canil, da Guarda de Itu. Como é feita essa parceria, esse trabalho em apoio? Após nós furarmos embaixo da carreta, como ela é uma grandeleira, ela existe um compartimento de abertura para descarregar os grãs. Moral da história, fizemos um furo na chapa de madeira que tampava essa válvula de descarga. E aí o cachorro teve êxito no farejamento. Muito obrigado, sargento. Os dois suspeitos foram encaminhados à Polícia Federal e cumprirão pena por tráfico no CDP de Sorocaba. Voltamos para falar sobre as eleições municipais. A TV Sorocaba SBT abriu espaço para os candidatos apresentarem suas propostas e agora recebe os eleitos. Hoje estamos recebendo, vamos conversar com o prefeito reeleito de Iperó, Vandalei Polizelli, do PSB. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Tá certo. Olha, Vandalei Polizelli é advogado, tem 42 anos, recebeu 9.215 votos e ficou com 100% na totalização dos votos, porque o outro candidato que concorreu nas eleições está com a sua situação indeferida junto ao TSE. Mas o resultado está referendado, porque o senhor teve 5.300 votos a mais do que o outro candidato, não, Vandalei? Sim, exatamente. Foram 5.300 votos, né, de diferença. E se os votos fossem computados, equivaleram a 71% dos votos válidos nesta eleição. O senhor vai para o segundo mandato. Alguma coisa diferente que vai fazer em relação aos primeiros quatro anos agora para essa nova fase? Sem dúvida. A confiança da população foi muito grande nessa votação, numa expressiva votação. E eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais. Trabalhar com muito mais afinco em respeito à população, a essa votação que nós tivemos e priorizar, acima de tudo, a nossa saúde, buscar atender com mais recursos, né. A demanda é muito grande na saúde, educação, até em razão pela situação econômica do país. Nós tivemos um aumento de demanda no município muito grande. Então, a gente tem que trabalhar muito mais do que nós trabalhamos e colocar em prática, né, nossos projetos, né. Na saúde a gente tem um projeto que é a parceria com a Marinha do Brasil na abertura de um hospital na cidade. Então, já é retomar desde já esse projeto que já está em andamento para que a gente possa ter sucesso ao longo dos quatro anos em Iperó. Para os próximos quatro anos, além da saúde, tem outra prioridade, prefeito? Nós temos a prioridade também da habitação. Nós temos em andamento 600 casas em parceria com o Minha Casa Minha Vida para que esse projeto que já vem em andamento, ele também seja executado. Nós estamos aguardando a aprovação junto ao Grapoab, que é o órgão ligado ao governo do Estado, a aprovação do projeto para que seja iniciada a sua execução. É um projeto que vai ajudar muito a população da nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Muito bem. O que é que o senhor achou da composição da Câmara Municipal para os próximos quatro anos? A composição da Câmara em Iperó foi bastante favorável. Nós tivemos, são 11 vereadores na cidade, dos 11 na nossa base nós fizemos, né, junto com a gente foram eleitos oito candidatos. Mas, certamente, também estamos já procurando a conversa com os outros três, porque passada a eleição o objetivo é Iperó, né? Eu acho que a gente tem que focar na cidade e não em partidos ou em situações que ficaram nessa eleição. Obrigado pela sua visita aqui, viu, prefeito? Eu que agradeço, estamos à disposição, um abraço a todos. Muito bem. Foi assim, então, a entrevista com Wanderlei Porizelli, do PSB, prefeito reeleito em Iperó. E o prefeito eleito em São Roque esteve ontem aqui na TV Sorocaba SBT. Ele foi entrevistado no Noticidade. Confira. Cláudio José Góes, do PSDB, recebeu 23.907 votos. O empresário de 53 anos vai assumir a prefeitura pela primeira vez. A jornalista Jaya Von Ranke, no Noticidade, ele falou sobre o choque de gestão que pretende imprimir em São Roque, assim que assumir o cargo em janeiro. Os serviços públicos não estão funcionando, a parte da infraestrutura, principalmente a saúde e a educação, estamos vendo problemas de gestão na prefeitura. Então, o ponto forte ao qual me coloco, em especial, é reorganizar os serviços da prefeitura de São Roque. E aí, por fim também, ou depois, vem a parte do progresso, do empreendedorismo, do atendimento à população, como sempre. Mas o primeiro momento é reorganizar a cidade. E no próximo bloco, vamos lançar aqui no Manchete de Noticidade o quadro Vida, que vai tratar de temas relacionados à saúde, bem-estar, lazer e qualidade de vida. E você está convidado a participar, enviando desde já perguntas para os profissionais dessas áreas de atuação, que vão estar comigo aqui no estúdio para tirar dúvidas. Hoje vamos falar sobre efeitos psicológicos que o câncer de mama provoca nas pessoas. Você realmente conhece alguém que tem algum desses problemas, ou tem algum problema psicológico por causa do câncer de mama? Quer ajudá-lo ou compartilhar com a gente? Mande a sua mensagem, a sua pergunta, pelo nosso WhatsApp. O número é o 979974013419. O DDD é o 15. Envie seu nome, bairro e cidade. Estamos aguardando a sua participação. A gente volta já. O DDD é o 15. 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 O DDD é o 15.